Olá pessoal, como vocês já sabem, eu sou a Flora Alves e esse é o Talcinejo. Hoje nós estamos aqui em Palmeirópolis para mostrar esse evento muito legal, muito importante, que é o Expo Palmeirópolis. Hoje nós vamos receber muitos cantores sertaneiros, muitas autoridades políticas e muita entrevista boa. Se você quer ver tudo de pertinho, acompanha com a gente. Estamos de volta com mais um convidado, mais um entrevistado muito importante para essa noite, a atração, uma das atrações principais dessa noite é o Antônio Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no Talcinejo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, primeira vez que eu estou cantando aqui em cima do palco, sempre quando eu subia eu tocava guitarra, aí pelo convite da Deuzinejo, mais um prefeito, eu estou aqui em cima para fazer o melhor. Gente, é o seguinte, eu já conversei um pouco com ele aqui nos nossos bastidores, nosso off, e ele me contou que ele, além de cantar, toca teclado. Então, conta um pouco para a gente sobre a sua carreira aí, porque essa da guitarra eu já não sabia, novidade para mim também. Conta um pouco sobre a sua carreira, Antônio. Primeiro eu comecei com a guitarra, comecei a tocar guitarra. Aí fui desenvolvendo, desenvolvendo, aí passei, segui carreira solo, a tocar teclado. Aí já toquei já para o lado ali de natividade, já fui para o lado de... Agora já tem um show marcado para o Gurupi, marcado para o Gurupi, um encontro de família. E aí, só está aparecendo festa para mim. Aí agora eu quero, vamos ver agora o que o povo vai achar de hoje, né? Que eles estão acostumados comigo com... Na guitarra. Na guitarra. E agora o meu som, vamos ver se o povo vai gostar. E conta para a gente, se alguém quiser ir e está te contratando, fazer um espaço aí na sua agenda, como que eles entram em contato com você? Ué, para entrar em contato comigo, é no meu número, né? Do telefone, 6392-35-5284. Só me procurar no centro de convivência que eu estou lá. E conta para a gente o que você está achando do convite do prefeito de estar vindo aqui, se apresentar no palco do Expo Palmeirópolis. Ué, para mim está sendo uma honra, né? Apresentar aqui em cima. Já subi aqui em cima, mas, igual eu falei, tocar guitarra. Agora a primeira vez é tocar teclado e cantar. Mas eu só tenho que agradecer ao prefeito, à primeira dama, Deusinei, de ter me dado essa oportunidade de estar aqui em cima tocando. E eu vou fazer o melhor de mim aqui para o povo dançar. Muito obrigada pela sua participação. De nada. É isso. E aí E aí E aí E aí E aí